Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Belezinha? Vamos fazer mais uma viagem? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha então, estamos saindo de Ribeirão Preto carregados, estamos direcionados a Araraquara Então vai um colega logo à frente ali, estamos dois carregados aí com destino Araraquara Vamos fazer uma troca de notas e depois Chapecó é o que liga Vamos sair aqui, o movimento está grande na avenida O povo aqui não para galera, mesmo que a gente... Vamos atravessar aqui que aí a gente consegue sair Então galerinha, mais um vídeo para vocês Mais um vídeo aí da nossa viagem que a gente está fazendo Uma série de vídeos né Fomos a Ituiutaba, Ribeirão Preto E agora estamos em Ribeirão Preto Saindo sentido Araraquara Mais uma vez representando o GFS, camiseta rosa aí do GFS Vamos fazer um retorno aqui Estamos num distrito industrial aqui em Ribeirão Preto Carregamos numa empresa ali Chegamos ontem pela manhã, 6 horas da manhã Para carregar, entramos à noite somente para carregar Carregamos ontem mesmo, era em torno de meia-noite, 11 horas Por aí 20... Opa, fechou Em torno de 23 horas quando fomos liberados Só que a nota não saiu né Temos que esperar a nota fiscal E aí saiu agora pela manhã São exatamente 9 horas da manhã E a gente está dando seguimento aí na nossa viagem Então galerinha Pessoal aí que está Está curtindo nossos vídeos Não deixe de comentar né Deixar seu like Seu comentário é muito bem-vindo Seu joinha também Isso vai fazer com que nossos vídeos Estejam mais próximos Às pesquisas né Quando faz a pesquisa ali de algum nome Vai colocar nosso vídeo um pouquinho acima Então isso vai fazer com que tenha mais fluxo de visualização E automaticamente vamos conquistar mais inscritos Então peço a ajuda de vocês aí Deixar seu like, seu comentário Isso é bem importante tá galera E não somente elogios Mas pode criticar também A crítica também é bem-vinda né Para a gente tentar até melhorar também Estamos saindo então de Ribeirão Preto São Paulo Estado São Paulo Cidade grande aí galera Cheguei aqui para descarregar Numa empresa ali Rapaz a indústria Tinha nóia para tudo que é lado Fiquei até com medo aí de Roubar ou Enfim né Tem uns lugarzinhos pesados Aqui em Ribeirão Preto galera Mas Faz parte né E aí vocês vão conhecendo um pouquinho de Ribeirão Preto galera Um pouquinho de Ribeirão Preto Opa Esqueci de soltar o freio do motor É um pulo Então vamos saindo aí Sentido Araraquara É o nosso destino Nem vi o peso que a gente está galera Costumo sempre olhar peso Olhar tudo Acabei nem olhando o peso da carga Até para comentar com vocês o peso que a gente está Na verdade em Araraquara ali No princípio é uma troca de notas né E a carga está destinada A Porto Alegre Portanto Portanto Nós vamos seguir sentido Chapecó primeiro E lá eu fico E aí segue o motorista no caminhão O motorista aí que vai assumir o veículo Não sei se vocês escutam o barulho galera É que eu uso muito freio motor né Uso pouco pé no freio mesmo Então como eu uso freio motor Vocês devem ver que o giro O RPM do caminhão Ele dispara né Por causa que Eu elevo o RPM Para poder segurar o caminhão no freio motor Tipo agora Não sei se dá para escutar na câmera né Na filmagem E vamos que vamos Vamos sair para a Skiver daqui Umas quantas voltinhas ali agora Mas já estamos com a placa Aqui galera Para quem não sabe É a rodovia 050 tá A rodovia mais conhecida como Anhanguera Essa é a rodovia Estamos na 050 Mas já vamos sair dela já Vocês viram a placa Araraquara direita Mais ou menos 98 km Que eu olhei no GPS Para dar uma olhadinha Quantos km tinha até lá 98 km até Araraquara Galera De Ribeirão Preto Até Araraquara Então mais ou menos aí Em torno de uma hora e meia Uma hora e quarenta De viagem Sertãozinho Araraquara E São Carlos Passar para a esquerda aqui Espero que estejam gostando dos vídeos Estejam curtindo nossas viagens Nós estávamos há tanto tempo sem postar muito vídeo De viagem principalmente Mas era a instrução E os carros lá Então agora temos Uma série de vídeos aí Que você já vem acompanhando nos últimos dias Nas últimas semanas Um vídeo atrás do outro aí Uma sequência bem legal E inclusive de lugares que a gente não filmou ainda Que eu já até conhecia Já andei Mas não Já o domínio está em obras Pelo jeito Vamos passar para a esquerda Já Bonita região de São Paulo Né galera O interior de São Paulo Eu acho incrível Ali eu viajei bastante Inclusive fiz vídeos ali Na região de Brotas Jaú Bauru Então região top demais Inclusive nós vamos passar para o Bauru Jáú, Bauru Nós vamos cruzar Depois que trocarmos as notas Em Araraquara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto